Eu sou o Face Lucas! O Face Esse Face tá meio estranho, não tá não? Tô sentindo o perfume do seu pai Não acredito! O Face é o Tiago! Fala pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha Eu sou a mamãe Rafaela e... Ah, não acredito, gente! Ele sempre faz isso comigo! Ele sempre faz isso comigo! Cadê o Lucas? Lucas! Cadê você? Ih, eu acho que ele não quer gravar vídeo, gente! Então eu vou gravar o vídeo sozinha hoje, porque ele não quer gravar! Ah! Palavrinha mágica! E esse é o... Lucas! Lucas! E hoje, pessoal, nós resolvemos ser caridosos! É isso mesmo, gente! Caridade tem que ser algo constante na nossa vida! Então, nós decidimos comprar uma roupa nova pro Face! Olha aqui, pessoal! Sabe por quê? O Face, ele aparece aqui na nossa casa e a roupa dele, né, Lucas? Já tá velha, já tá suja, tá com cheiro de suja, né? E também tá rasgada! Eu vi o pé dele, como que fede! É, tava rasgada! E assim, não dá, né? Não dá pra um personagem aparecer aqui na casa da Família Rocha assim! Então, nós resolvemos costurar uma roupa nova pro Face! E eu vou mostrar pra vocês, olha! Nós acabamos de chegar lá na costureira! Nós compramos a máscara que o Face usa! E tava aferrujada aqui, ó! Tá a enferrujada dele, né? O olho tava assim, ó! Não tava... Olha, gente! A roupa nova! Olha aqui! Olha o cheirinho bom! Olha o cheirinho bom! Olha o cheirinho bom! Tá com cheirinho bom! Tá com cheirinho bom! Olha a roupa aqui do Face! Tá com cheirinho de flor! Tá com cheirinho de rosas vermelhas, gente! Porque é vermelho, né? Vamos ver o que tem mais aqui, ó! Também tem a luva dele, ó! Tem a luva aqui dentro! Bom, pessoal! Então a gente agora vai subir, eu e o Lucas! Vamos botar aqui dentro, né? Novamente, pra ficar bonitinho! Deixa eu dobrar! E aí, eu vou lá em cima tomar um banho! Na verdade, eu vou dar banho no Lucas! Eu vou tomar banho depois! Pra ser mais rápido! Porque a gente tá muito pra mochar! Vou deixar aqui! E vou ligar pro Face, tá? Então eu vou deixar a câmera aqui e já volto! Pera aí! Amor! Cheguei! Lucas! A gente tá em casa? Ué! O que é isso que deu? Opa! Uma roupa vermelha! O que é isso? Olha isso daqui! É uma roupa vermelha! Essa roupa aqui eu conheço! É a roupa do Face! Nossa! Tá muito cheirosa! É roupinha nova! Tem luva! Tem luva! Uau! E tem uma máscara! Galera, eu nunca vesti uma roupa do Face antes! Gente, isso aqui é incrível! É sensacional! A roupa do Face! E é claro que eu vou vestir essa roupa! Vamos lá! Será que eu vou conseguir? Será que dá em mim? Eu acho que vai dar! Deixa eu ver! Nossa, a roupa do Face! Toda vermelha! Olha! Primeira vez que eu tô botando a roupa do Face! E isso é muito bom! Vai! Vamos pra cá! Vai! É isso! Ó! Acho que foi bom! Foi bom! Deu em mim! Vamos botar a luva! Luva vermelha! Pra cá! Que maneiro! Será que a Rafaela comprou pra mim essa roupa? O Lucas deve ter pedido pra comprar a roupa do Face pra mim! E acho que... Bom, só pode ser pra mim, né? Porque desse tamanho todo aqui só cabe em mim! Vamos lá! Roupa do Face! Ah! Agora eu vou botar... Deixa eu tirar esse borrinha aqui! Vou botar a máscara! A máscara do Face! Uau! Face vermelho! Ah, falta aqui o capuz! Vamos aí! Aqui, assim! Deixa eu ver! Gente, que incrível! Que incrível! Olha! Vamos, filho! Eu sou o Face! Vamos descer pra ligar pro Face! Vamos lá, tá? Vamos descer! Lucas! O Face! Vamos pegar a câmera! Vamos ver se ele vira pra lá! Vamos pegar a câmera! Peraí! Sobe, filho! Sobe, 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 sobe! É o Face, gente! O Face tá aqui! Pessoal! Eu nem liguei pro Face! E ele já apareceu! Ainda bem que eu consegui pegar a câmera! Olha lá, gente! É que ele mudou a roupa nele! Olha lá, filho! É que ele mudou a roupa nele! Gente, esse Face tá meio estranho, não tá não? O Face não fica assim, andando assim? Ué? Mas que Face diferente! Eu nunca vi um Face desse jeito, Lucas! Olha lá! Parece que tá dançando! O Face não dança? Tá parecendo dançando balé lá? Gente, esse Face tá... Olha lá! Bailarino! Ele é muito diferente! É um Face bailarino! É? Eu nunca vi um Face desse, Lu! Olha isso! Lucas! O que? Você não tá achando esse Face meio assim... Meio... Do cheiro do papai? É! Eu tô sentindo o perfume do seu pai! Não acredito! O Face é o Tiago! Pessoal! Esse tempo todo o Tiago enganou a gente! Ele é o Face! Eu não posso acreditar! Lucas! Nós precisamos resolver isso! Vamos lá agora tirar a satisfação dele! Tiago! O que está acontecendo aqui? Você é o Face! Eu? Você é o Face! Olha aqui! A roupa do Face! A luva do Face! A cara do Face! Você é um cara de pau! Isso que você é! Lucas! O tempo todo o Face foi o seu pai! E eu pensando que o Tiago ia... Tava trabalhando! Tava resolvendo as coisas! E ele tava aqui! Se vestindo de Face! Eu não acredito! Por que você fez isso? Quer dizer, Tiago! E tira essa máscara também da sua cara! Eu, hein! Por que você fez isso? Posso me explicar? Pode! Pode com esse cabelo pro alto aí! Posso me explicar? Pode! Olha só! Primeiramente eu gostaria de agradecer por esse presente que vocês me deram! Essa roupa do Face! Foi muito legal que vocês compraram pra mim! E olha, eu não tenho cara de Face! Eu sou o Tiago! Mas! O que você está fazendo com essa roupa aí? Essa roupa não é sua! Olha só, gente! Eu não sou o Face! Fique tranquilo! Fiquem tranquilos porque eu não sou o Face! Eu sou eu mesmo! Face eu não sei quem é! Temos que descobrir quem é o Face! Mas eu não sou o Face! Eu acho que é você! Não sou! Eu sou uma adolescência! Gente, eu não sei! Eu não sei! Eu tô confusa! Eu fiquei confusa agora! Eu desci agora pra ligar pro Face! E aí eu encontro o Tiago! A princípio eu pensava que era o Face de verdade! Mas aí eu comecei a sentir perfume de Tiago! Vi aquela dancinha assim... Meio esquisita! De Tiago! Não sou! Tchau! Olha só! Pera aí! Fala! Eu encontrei aqui essa bolsa! Olha! Eu cheguei em casa agora! Eu chamei! Rafael! Luka! Ninguém me respondeu! Aí eu vi que tinha uma bolsa aqui! E quando eu abri tinha roupa! Essa roupa daqui estava exatamente aqui dentro nessa bolsa! Eu pensei! Ninguém falou nada! Por quê? Porque tá fazendo uma surpresa pra quem? Pra mim! E ou seja, deixou aqui exatamente pra eu pegar e colocar e me vestir e ficar feliz! Não sei! Não sei, não sei! O que vocês acham, pessoal? Ó, gente! Vocês acham que eu devo acreditar no Tiago? Espera! Ó! Eu tenho uma maquininha que vê quem é mesmo! Será, filho? Eu vou pegar ela ali, tá? Tá bom! Pega a sua maquininha, então! O Lucas disse que tem a maquininha que faz ver a verdade, né? Então, eu... É o celular? Não, não! É um novo aplicativo! E ele é quem? Ele é o papai ou o Face? Papai! Viu? Viu? O aplicativo do celular funciona! Eu não sou o Face! Olha, gente! Eu não sou o Face! Eu sou o Tiago aqui, ó! Tá vendo? Tá bom, né? Eu só pensei... Mas você não comprou pra mim essa roupa, não? Não, eu comprei pro Face, né? Ah, é? É, mas tudo bem, então! Tá tão xerozinha! Tiago! Oi! Tava tão batendo na porta! É o Face verdadeiro! Será que eu liguei pra ele e falei pra ele vir aqui? E agora? Será que é ele? Tá abrindo a porta! Tá abrindo a porta! Quem será que é? Tira a roupa, Tiago! Tira a roupa! É o Face! Tira a roupa! Tira a roupa! Tira a roupa! Coloca aqui! Coloca aqui! Rápido! É o Face! Rápido! 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 Vai! 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 Luka! Segura o Face lá! Segura o Face pra não entrar! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Oi, Face! Nós temos uma surpresinha pra você, tá? Olha, Face! Um presentinho pra você! É uma surpresinha pra você! É! Um presente! Eu gosto de presente, família Rocha! O que que deve ser isso aqui? O que que vocês estão aprontando comigo, hein? Isso aqui é presente mesmo? É, Face! Na verdade, é uma roupa nova pra você! Porque, na verdade, a sua tá muito fedorenta e muito velha e rasgada e... Eu não sou fedorento! Este é meu cheiro natural! Cruzes, Face! Então é pior do que eu imaginava! Ah, mas eu vou aceitar este presente, sim! É muito cheiroso! Porque, claro, presente não se nega! Isso aí, Face! Acho muito cheiroso! E tem mais alguma coisa pra comer? Não, não tem nada pra comer! Você pode ir embora! Eu já te dei o presente, pode ir embora! Ah, família Rocha! Eu tenho um morro de chocolate! Não, filho! Mas não vou dar pra ele! Pode ir embora, Face! Ah, mas olha! Eu voltarei! Ah, isso eu tenho certeza! Porque você sempre volta sem ser convidado! Bom, pessoal! Olha, tudo foi um mal entendido! Vocês viram que o Face não é o Thiago! Não pode ser eu! Porque estava frente a frente aqui! Eu e o Face! Ainda bem, né, gente? Mas eu acho que o Face gostou da roupa! Ele ficou todo contente, né? E vamos ver o que vai acontecer nos próximos vídeos! Se ele der com essa roupinha, vai vir cheirosinho, pelo menos, né? Bom, pessoal! Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo! Se você gostou, deixa seu like! Se inscreva no canal! E até o próximo vídeo! Até! Até! Tchau! Tchau!